Doutor Pimpolho Amor, tô com fome Ah é? Que bom Ô amor, faz alguma coisa lá pra gente comer, vai Ai Pimpolho, eu tô cansada de ir pra cozinha todo domingo à noite Ah meu, é só não dar folga pras empregadas no domingo à noite que tá resolvido o problema Não Pimpolho, não dá pra fazer isso, a coitada já trabalha a semana inteira E daí? E daí que eu não sou que nem você que maltrato seus funcionários Aqui em casa todo mundo trabalha feliz porque quem decide sobre os funcionários sou eu Ah meu, tá bom então meu, já que você não quer dar folga no domingo, então prepara uma coisinha aí pra gente comer, vai Não Pimpolho, prepara você Meu, mas eu não sei fazer nada amor Ai meu Deus, não é possível que você não saiba fazer nada E se eu não tivesse aqui, você ia morrer de fome? Ah vai amor, não dramatiza, faz alguma coisa ali pra gente jantar, vai Ai Pimpolho, você não tem dó de mim? Eu fiquei cuidando do Pimpolho Júnior o dia inteiro, eu tô exausta Ah meu, tá bom, vai meu, então eu vou pra cozinha providenciar o nosso jantar Gente do céu, não acredito, com 12 anos de casamento é a primeira vez que o Pimpolho vai pra cozinha Essa eu vou ter que ver com meus próprios olhos Isso, duas pizzas e um guaraná, dois litros, tá, obrigado Sabia Pimpolho, era demais pra ser verdade Que foi amor? Telefone da cela tá quebrado, isso aqui que eu faço o que? Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho